Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, mais uma vez com vocês aí mostrando por dentro do Guarani Auto Peças. Mais um dia aqui com a gente aqui lutando, travando aí grandes vitórias aí para trazer produtos de melhor qualidade, menor preço para você. A gente começou com esses vídeos mostrando por dentro da loja, por dentro da oficina os trabalhos aqui. O pessoal gostou, me pediu mais aí até mesmo pelo WhatsApp, pelo privado para estar mostrando. Então, iniciando o dia aqui na área do Lava Jato, está parado ainda, a gente está desmontando algumas motos aqui, revisando, revitalizando. O propósito do vídeo também é mostrar o trabalho da gente. Tem hora que a pessoa pensa assim, a vaga está desocupada, está livre, não. Ontem foi desmontada uma moto, o chassi dela está aqui, as peças estão aqui, estão sendo conferidas. Então, aos poucos, pessoal, a gente está colocando aqui tudo em ordem, tá bom? Aqui tem mais outro aqui, que está fazendo o motor, conferindo tudo direitinho. O processo aqui é desse jeito. A gente confere bomba de óleo, confere o óleo, confere val, confere tudo, desmonta, monta o motor, deixa o motor maravilha aí para vocês. Aqui tem mais scooters aqui e aqui um pouquinho da loja aqui por dentro. A gente conferindo algumas carenagens, os pneus, capacetes. Venha aqui visitar o Guarani Auto Peças no bairro Guarani, em Belo Horizonte.